O nome de Jesus é poderoso, glória a Deus, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso, glória a Deus, o nome de Jesus é poderoso. Palavra com propósito de abençoar a sua vida. Vem comigo para mais um vídeo Palavra com Propósito do mês de novembro. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal. Você que é novo, você que é nova por aqui, seja muito bem-vindo e vamos lá. E a Palavra com Propósito, que é sempre baseada na Bíblia, na Palavra de Deus, está no livro de Filipenses 2, 9 e 10. E Filipenses 2, 9 e 10 diz assim, Essa é a palavra poderosa do Senhor para a nossa vida hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o poder do nome de Jesus. Gente, vocês sabem que existem lugares no mundo onde é proibido se falar, se pronunciar a palavra Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso, o apoderar o nome de Jesus. Deus escolheu esse nome para Jesus. Deus deu o nome, como nós lemos, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Deus exaltou Jesus. E Deus deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome dele, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Glória a Deus. Que todos joelhos se dobrem diante do poder do nome de Jesus. Que todos joelhos se dobrem diante do poder do nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que essa seja a sua oração também. Há poder no nome de Jesus. Gente, há poder no nome de Jesus. O próprio Jesus disse em Marcos 16, 17 e 18. Que em nome dele, em nome dele, nós podemos expulsar demônios. Nós podemos falar novas línguas. Se comermos algo mortal, se bebemos algo mortal. Em nome de Jesus não sofreremos dano algum. E pelo poder do nome de Jesus, curaríamos pessoas. Pessoas podemos curar pessoas pelo poder do nome de Jesus. Gente, que maravilhoso. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós precisamos crer sempre, todos os dias, no poder do nome de Jesus. Invocar o poder do nome de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu clamo o poder do poder do nome de Jesus na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Eu clamo, eu invoco o poder do nome de Jesus todos os dias. Aprendam isso e façam isso e tenham uma vida abundante. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você crer no nome de Jesus, se você clama pelo nome de Jesus na sua vida, você terá vida abundante na presença dele. Que maravilhoso, que tremendo, que incrível. Glória a Deus. Em nome de Jesus, como ele mesmo falou, podemos fazer muitas coisas. Que seja a vontade dele na nossa vida. Que nós busquemos sempre a vontade dele na nossa vida. E a vontade dele para a nossa vida, a vontade do Pai para a nossa vida, é realizada quando oramos. Que seja feita a vontade dele em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus e nós vivemos as bênçãos do céu por causa do nome de Jesus. E ao nome de Jesus nós nos rendemos. E diante do nome de Jesus, nós dobramos o nosso joelho sim. Nós nos rendemos sim. Nós levantamos as nossas mãos. Nós exaltamos o nome de Jesus. E a palavra de Deus também nos diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus que nos ajuda, que nos salva, que nos livra. Por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio do nome poderoso de Jesus em nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 13, fala sobre o poder do nome de Jesus. O poder de orarmos em nome de Jesus e recebermos a oração. Quando oramos no nome de Jesus, a vontade de Jesus para a nossa vida. A nossa oração é respondida para que o Pai seja glorificado em Jesus. E depois, no capítulo 15, repete isso de novo. E no capítulo 16, repete isso de novo. Que nós devemos orar. Que tudo o que pedimos ao Senhor em oração, receberemos em nome de Jesus. E assim o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que dê um nome que é sobre todo nome a Jesus. Que Deus seja glorificado através daquilo que vamos receber do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu amo essa palavra, eu acho essa palavra incrível, maravilhosa. E eu oro todos os dias em nome de Jesus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você tenha consciência disso. Que você tenha acesso, que você creia. Porque tem que crer. Tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Tem que crer que Jesus é poderoso. Tem que crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tem que crer que Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida, para salvar a sua família. Jesus fez muitos milagres. E ele deixou escrito. Que pelo poder do nome dele, faríamos milagres ainda maiores do que ele mesmo fez. Eu creio nessa palavra. Você crê? Então se você crê, receba. Aceite Jesus como o Senhor e salvador da sua vida. E pratique, busque. Busque a presença dele todos os dias. Busque conhecê-lo mais e mais todos os dias. E você fará milagres ainda maiores do que ele fez. Porque se ele deixou escrito isso na palavra dele, é uma verdade absoluta. Eu creio. Em nome de Jesus. E se você crê, vai acontecer na sua vida também. Você vai viver milagres, grandes milagres. Você vai realizar milagres e maravilhas em nome de Jesus. Há poder neste nome. O nome de Jesus é poderoso. Eu não me canso de falar isso. Eu não me canso de declarar. Eu não me canso de declarar que o nome de Jesus é poderoso. Que há poder no nome de Jesus para quebrar as cadeias. Eu não me canso de louvar o Senhor com esses louvores maravilhosos que falam do poder do nome de Jesus. Eu louvo o tempo todo. Eu falo sempre. Eu louvo sempre que o nome de Jesus é poder de curar. O nome de Jesus é poder para salvar. É poder para libertar. É poder para trazer vida e vida em abundância. Eu oro, eu canto, eu declaro o tempo todo. O nome de Jesus é poderoso. Para salvar, para curar, para restaurar, para libertar, para transformar. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Pai, pelo nome de Jesus que é sobre todo nome. E que ao nome dele todo joelho realmente venha se dobrar diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus pelo nome de Jesus que é sobre todo nome. Graças a Deus pelo nome de Jesus que é sobre todo nome. Graças a Deus pelo nome de Jesus que é sobre todo nome. Fale isso. Repita isso na sua casa. Fale isso. Repita na sua casa, nos ambientes da sua casa, aonde você for. Repita isso. Fale. Fale várias vezes por dia. Fale o tempo todo. Graças a Deus. Graças a Deus pelo nome de Jesus que é sobre todo nome. E eu clamo o nome de Jesus aqui na minha vida hoje. E eu clamo o nome de Jesus na minha casa hoje. E eu clamo o nome de Jesus na minha família hoje. E eu clamo o nome de Jesus na vida dos meus vizinhos hoje. Na casa dos meus vizinhos hoje. Eu clamo o nome de Jesus na minha cidade hoje. Eu clamo o nome de Jesus na minha nação hoje. Aleluia. Faça isso. Clame o nome de Jesus aonde houver problema na sua vida. Situação difícil. Situação difícil de resolver problemas. Faça isso. Clame o nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. E você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver a vitória chegar. Você vai ver o problema se desfazer. Você vai ver todo o mal cair por terra. Por causa do poder do nome de Jesus. Que o mal não resiste. Nem o mal resiste. Nem o mal prevalece. Quando nós invocamos o poder do nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Você precisa crer. Pra você viver esse poder do nome de Jesus. Pra você viver a vida abundante que Jesus veio para que você tenha. Para que você receba a vida abundante. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. E peço a Deus que você venha crer também. Venha receber Jesus. E venha viver o poder do nome de Jesus na sua vida. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreve no canal. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. E graças a Deus. Por mais este vídeo. Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Amém. Tchau. 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 Obrigado.